Você é Belieber? Eu sou. Todo mundo que vem aqui é Belieber, né, mano? O cara conquistou geral, velho. Cara, eu cresci vendo ele. Pequeno. Ele é maravilhoso, né, mano? Tipo assim, você... Estou orando com 16 anos. Você teve uma fase que você foi muito fã de alguém? Eu digo assim. Sério? Eu vou no show com a faixa. E chora? Tipo, se ele te olhar e fazer assim, você chora? Chora, chorei quando eu fui no show. Caralho, mano. Você foi no show quando ele veio aqui no Brasil? Enfim, mas eu não tinha dinheiro, então fiquei na arquibancada mesmo. Não fiquei numa coisa. E naquela época ele fazia o Meet & Greet e era muito... Eu queria muito isso, só que era muito caro. Ah, o Meet é cobrado, né? É. Quanto que era na época? Na época era 600 reais. Eita porra, mano. Naquela época era muito dinheiro, né? Ele fazia assim, hi? Só, e não podia nem conversar, interagir. É só você chega, tirar foto e sai. Não pode nem puxar o teu celular, por exemplo. Não sei. Caralho, 600. Mas eu acho que essa era agora do celular, porque naquela época não tinha muito. Tipo, fazer stories, essas coisas assim. Acho que hoje poderia, né? Mas, por exemplo... Ah, eu falo assim, eu aí, moço, tô pagando caríssimo. É só pra ficar um minuto e nem conversar. Eu acho que nem conseguiria conversar com ele, né? Não dá. Mas acho muito caro pra ficar só um minuto. Imagina, 600 conto, Mid. Contando quem esse cara levou de dinheiro. Tipo, eu via os vídeos das pessoas fazendo Mid. E, tipo... Era muito rápido. O segurão já havia tirado já, tipo... Você já viu o Meet & Greet da Avril Lavigne? Não, eu já vi o Meet & Greet da mulher do Obama. Nossa, eu... O quê? Ela fez o Meet & Greet? Ela fez quando ela fez o livro dela. E ela fez. E as pessoas conversavam. E tinha um tempinho, assim. Ah, que legal, mano. Ela foi fofa. Da Avril Lavigne, era tipo assim, o mítico lá. E aí virou lá no computador. E tirava uma foto. Você nunca viu isso? Virou meme pra caralho. Puta, eu vou achar. Virou meme pra caralho. As pessoas tudo abraçadas assim. Ela afastada, assim. Tipo, não me toquem. Nossa, que escrota. Isso, na época, bombou pra caralho. E as pessoas achavam legal isso? Não. Ela se deu uma queimadinha, assim. Tipo, as pessoas não podiam chegar perto dela. Mano, adeus agora. É muito engraçado. É, porque tem umas fotos que é bem engraçadas, assim. Tipo, uma turma, todo mundo junto. E ela muito afastada, assim. Ela não chegava perto. Deixa eu ver. É absurdo isso. E pode ver todas desse meet and greet. É, isso aí bombou na época. Ai, desconfortável isso. Você, depois do seu show, você tira foto com a galera. Ai, um abraço. Às vezes eu peço. De graça, tá? Não cobro, não, pra fazer. Porque a galera tá lá no seu show doido pra te ver e tal. Cara, mas às vezes não dá pra ficar tirando foto com muita gente. Porque às vezes tem muitos shows. Ah, às vezes vai ter outro show, né? Você já chegou a fazer quantos shows numa noite, assim? Quatro. Meu Deus. Quatro no máximo. E o seu show dura, em média, há quanto tempo? Uma hora e meia. Tá, porra, Rebeca. Caralho. Agora é uma hora e meia. Mas antigamente era 40 minutos. Caralho. No show que eu fui, era show longo, show grande, pô. Show longo. E dançarina, bar. Dançarina. Vários momentos. Fazer quatro numa noite, no final você tava destruída. É, mas é o meu trabalho. Eu tinha que ficar preparada pra isso, né? É, mas tipo, porra, quatro é... Tem gente que faz seis. Eu falei, como? Só fiquei lá quinze minutos. É, exato. É, essas passadinhas aí de quinze. Não, quem que foi aqui? O Ariel, quem que falou que foi oito numa noite? Como, gente? Começando que horas? Ah, esse cara... Tipo, começa de tarde, fazendo tipo... Matinezinha. Fazer matinezinha. E vai até de madrugada, pra voltar pra casa, tipo, sete na manhã. Nossa, não, não. Mas é mó gostoso, cara. Fazer show, não deixa a hora de voltar. Acho que provavelmente em setembro a gente já tava voltando. Aqui, São Paulo tá liberando essa semana já, né? É, já tem caso. Pô, tô mó feliz. Porque, pô, dois anos, né?